E aí, gordão? Tudo isso daí depende, mano, de onde você tá, de como o cara te... Como a cena pra você, né? Você percebe quando o cara cumprimenta te tirando, você vai abordar. Quando o cara cumprimenta é o gatuno que quer passar batido, você vai voltar. Quando o cara é um cidadão civil, paisano, que te respeita, que admira o trampo, você vai acenar de volta, entendeu? A gente lá, o que eu tava falando no começo, mano. Inacreditavelmente, hoje, mano, passa a barcona de tático no morro, mano, a criançada acena, o que a gente faz? Oi, e aí, tudo bem? Beleza, mano? E a rapaziada cumprimenta, aí você vê, você vê que o semblante de quem tá em volta, tipo, o cara fala, caramba, mano, tá te cumprimentando a criançada, entendeu? E aí, na esquina da frente, a gente abordando o gatuno. No mesmo instante, assim, ó. Então, é você entender, né? Você entende se o cara fala, te cumprimenta esse tirano. Ali você mostra pra população que você é um cara, um ser humano, né? Um ser humano, e você tá, ali na frente, você já tá desempenhando a sua função. Exatamente, que é o serviço, né? Exatamente. O serviço da sociedade que a gente presta é esse. É abordando, né? Porque quando você aborda, você evita um roubo, você evita o tráfico, você evita um... Né, mano? Todas as paradas que acontecem aí. Então, já aconteceu sim, mas sempre dentro dessa discricionariedade, né? Usar uma palavra que a polícia gosta, né? A gente tem que dar... Isso aqui, vamos voltar... Isso aqui é doido, tem o doido que te cumprimenta, né? Tem, tem o xaropão, né? E gago, já abordou gago? Não posso abordar que eu fico gago, cara. Se eu converso com gago, eu fico gago. Tem essa pegada, mano. Puta! Aí o cara acha que eu tô tirando o barato do cara, mano. Muta aí, muta aí. O DJ tá ligeiro no microfone, mano. O DJ fica ali, ó. Coitado. Parece ser um DJ, né, mano? Abaixa a moto. Ô, você foi lá na GR6 mesmo? Porque, mano, você contou que você tinha abordado o Davi, se trombou o camiseta, a Vila? Não, lá não. Já abordei ele num... Já trombei ele num posto. Mas depois de ter abordado ele? Ah, depois não. Sumiu. Nem sei por onde antes. Nem na quebrada. Nunca mais trombei ele lá, não, mano. No Jardim Brasil lá. Ah, os caras ficam ricos, né? Aí, paga de quebrada. Paga de quebrada em Arujá. Morando na casa de três milhões, até eu, filho. Paga de quebrada, que é gueto. É louco. É gueto. Nós. Vai morar na Benfica, lá. É, vai morar lá. Do lado do Bola de Prata. Ficar lá, mano. Cheio de muquifo, cheio de rato, meu irmão. Aí é fácil, né? Os caras estão zoando aqui para falar do craque Neto que foi roubado. Mano, eu vi muito hoje no programa. Quem? O Neto foi roubado? Não foi? Mentira. Sério, mano? Levaram o celular dele. Aonde, mano? Não, aí ele é tão chave nove... E ele é barulhento, né, mano? Não, ele é tão chave nove, tão chave nove, que ele falou que o celular foi do assessor dele. Mas o cara meteu, quebrou o ouvido do lado dele e pegou o celular. Aí ele desceu para correr atrás do cara, ô, mano. Ah, mano. Eu tenho a filmagem aqui. Eu filmei. Eu filmei hoje ao vivo lá, ele falando. Eu filmei. Ele correndo e joguei, mano. É, outro doido também, né, mano? É um... E outra, é um cara que, né, apoiou quem fala que o cara rouba um celular para tomar uma cervejinha, né? Então agora... Segura, né? O cara está tomando uma cervejinha com o celular dele. É, vai cobrar a cerveja lá, né, mano? E aí ele entrou na conta e rapou um dinheiro lá. Quem? O Gatuno. Devia estar desbloqueado, né? Porque os caras são ligeiros, né, mano? Não, e o cara pegou no bot, mano. Inclusive... Quebrou o vidro. Vamos fazer o nosso serviço social aqui? Vamos? Você que anda aí, moscando com o celular no painelzão ali, mano, é o deixa dos caras, mano. Os caras viram destravados, os caras já vão pegar mesmo que já fazem as paradas rapidinho e eles são os satanás, os caras conseguem rapelar. Você não consegue mexer no celular da sua filha. O satanás do bandido, ele consegue pegar o celular, rapela sua conta, estoque sua mãe, pede um pix pro seu pai, o seu pai faz e já era. E você tá sem celular e não consegue responder ninguém, né? É, como você vai fazer, né? Não, e o cara tem a vontade de pegar o celular ali. E o arrombado não demita a sua voz ainda, né? O celular vai, vai. O celular tá desbloqueado, ele pega ali e ele vai tipo mexendo no celular, porque quando você vai mexendo no celular, o celular não bloqueia novamente. Isso, exatamente. Então ele vai mexendo no celular, tipo mexendo na tela, igual tá aqui, ó, tá aqui aberto. Você vai mexendo aqui na tela, ele não vai bloquear. Aí o cara vai lá e faz todo o esquema. Exatamente, então cuidado aí, rapaziada. E o pessoal é tão inocente que eles põem aquele bagulho pra segurar o celular, tá dirigindo aqui, o volante aqui, ele põe do lado de cá. É, facilita, né? Meu, pelo amor de Deus, cara. Aí dá soba pro azar, né, meu? Põe pelo menos no meio lá, cara. No meio lá, cara. Do para-brisa, né, mano? Tem que tomar cuidado. E mesmo assim os caras quebram, né? Quebram e levam o bagulho. Se for no Glicer, então, pior ainda. Ó, os caras perguntam...